Bom dia, só já nasceu lá na fazendinha Tô jogando Minecraft, é a primeira vez Tô jogando sem JP, o cara é mais chato Tchau 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 Cha chainsaw 1975 acabei de sair de lá olha os detetive do prédio azul já assisti eu tô doida pra assistir o fogo eu tô doida pra ver se eu tô doida pra ver se eu tô doida pra ver se eu tô doida e aí quando falam assim a gente não sei a gente apoiou a gente não é assim de médio pra quem gosta do país do nada a rússia chino já coloca o seu maior país do com 66 milhões de habitantes 67% da população militar Ainda quer dizer que os Estados Unidos é? Estados Unidos nem país é Os Estados Unidos nem continente é É um continente americano, norte-americano Então, como é que é o maior do mundo? O mundo é a Ásia Ai, eu olho pra Caíta Eu já fiz prova e eu leio tudo hoje E eu respondendo prova dando essa resposta Porque ele foi assim Como ele era universitário Como é que ele estava ali errado? Até porque a maioria Eu falei que ele não agrava Que eles pagavam 150, 200 Pra o cara da agrava Pra fazer os trabalhos desse computador Tem gente que apagou O cara quer fazer um negócio assim Aqui é desconto Só pra Pesquisa e fazer O pessoal chegar e levar Aí passa Agora tem universitários que é inteligente É uma forma Tem pessoas que é Mas os mais inteligentes Se você analisar Pera aí, Bernardo Eu sou o Bernardo Só minha gente Esqueci Eu vou achar agora Pera aí Tá aqui o clima Tem um atestal Que é o melhor Aqui tá aqui Aí os filhos Os filhos de papai Que papai paga tudo Não se preocupa em estudar É porque ele estuda Ele se estuda Mas não quer aprender Ele estuda só pra passar E isso Nunca vai aprender Tem pessoas Sai com o pé De novo E mesmo que eu perdi Os seis anos É isso aqui Porque ele se dedicou E até o que ele sabia A física Ele era um grande homem da física Ele teve outras matéria geral E perdiu Mas não se exigiu Mas é por isso que ele deixou do sono mais o pé É linda se dá paixão Lendas É lenda da paixão E Lendas 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 E aí, ó, essa aí, ó, onde tá, né? Oi, Lenay, Lenay, ó o filme aqui, o filme. Alô, oi, oi. Tô aqui, hein, Dani? Tô aqui, tá aqui. Já vim. Tá aqui. Você tá aqui? Ah, eu não falei, então eu vim pra cá, mandei um pezinho pra cá, pra vir comer o baiano de dois, não sei. Fala pra jantar pezinho, que eu tô jogando aqui. Tá aqui, como é que ela tá aí na pezinha, mas eu vim, não vim, não vim, não vim, não vim, não vim. Manda de um pezinho pra ele comer o caço. Deixa ele falar com ele. JP, vem aqui, JP, que eu tô jogando aqui esperando você, você não chega. Ok. Ok. JP. 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 Pois então vem, velho, tô te esperando aqui, criando o mapa, sozinho, fazendo nada, procurando você. Eu esperei você aqui, ele chegou, ele chegou, você não tava aqui, eu pensei, cadê o Jotapê? Aí fiquei com saudade. Ô, você é meu amigo, tem que se sentir saudade do amigo. Vai vir? Vai? Pois então vem. Vai dar aqui pro meu pai. Viu? Cara, tá tudo bem? Ele disse que vai vir sim, ela. Deixa aí, porque agora sim, viu, barulho? É. Tá passando aí o filme, gente. É o mesmo o filme que tá passando lá. Aumenta um pouquinho aí, porque você tem que ir. Aumenta aí, gente. Aumenta aí, gente. Mas ele tá... Aumenta aí. Vai aumentar, hein. Só que ele vai ter uma... Aumenta aí. Aumenta aí. Aumenta aí. É uma paixão. Entendeu? Tá pronto já. Gente, o que é isso? É o louco, louca. Vai, vamos. Agora, vamos pegar assim. Vai, vai. 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 Aí é ele, novinho. Tá pronto já. tá, lê, lô, 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 ó, é lei, olha, tô filmando, ó, né, deixa aí pra Condejão Pedro, Daqui a pouco o JPV pede o celular, que eu conheço ele. Eu conheço ele de primeira vez. Porque não está milhares, criar filhos é muito mais difícil. Carmelo, está assumindo responsabilidade de nós com você. Já passou um dos braços para os estilos. Para que esse drama? Claro, ele tem as suas mãos com ele, tem os três mortais. O Samuel tem duas notícias. O chamele, o homem e o homem, ele conheceu seus inimigos. Esse é o cachorro. E o filho, eu sei que vai ficar bem surpreendido. Mas é, esse é o seu nome de você. Não! Não me falam, então, no verão, para apresentá-lo a sua mensagem. Por isso, por favor, comporte-se. E seja gentil. E se você quiser. E se você quiser. E se você quiser. Se você quiser. Com certeza. Com certeza. O que é que é isso? E aí, vai estar aqui a noite para a presidência e não vou terá o que se explicar. Senhor, que tem que ir. Ela é uma criatura durável, mas eu acho que a perda dos pais é certa fragilidade. Às vezes acho que ela se sente muito socialista, mas agora ela tem muito que nenhum. A gente vai usar no caso da classe, como a justificativa para ações que podem levar o mundo inteiro civilizado. Senhor, eu vou falar para o civilizado, mas eu não tenho que estar em nenhum dos seus irmãos que eu tenho. Senhor, tá pequeno? A minha mãe falou da sua simpatia com as reformas sociais. Mas Deus pode levar uma doença. Não me não comprena, eu compreendo. A sua mãe ficou tudo sobre o seu interesse, disse que ele foi um grande guinguês. Ah, foi assim, tem uma sacola de corpo cabelo por aí para a tua parte. Mas não se preocupe hoje, é dedicado ao papai? Ou melhor, se eu descaro junto. Cadê? Eu não gosto. Eu vi, eu fui, botei, eu falei, é calça. Você não vai comer? Eu não gosto. Eu tô duas horas aqui procurando a mesa de encaqui. Ah, é? Acorda! É um velho. Então, deixa eu triste. E aí, fala no nosso idioma. Trista, pelo amor de Deus. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu quero que você, e o feioso aqui, estejam muito felizes juntos. Sei a mim. Não. Não liga não. Seu cachorro é bem mais educado do que ele. Tá bom. Não liga não. Não liga, não liga, não liga. Não liga, não liga. Aí... Não liga, não liga. Não liga, não liga. E aí, está procurando a mesa de embalas. Então vamos ver com esse assunto Melos escolha e Você conhece as duas ruas? Já conheço o seu pai e sua mãe. Na sua idade, eu estive no colégio inteiro. E o diabo? Eu posso ajudar você? Isso mesmo, eu vou ser. Eu vou ficar com você. Então, seriam os irmãos. Isso é meu segundo fechou a janela. Susana, não vai descansar, isso já está exausta. Não, não estou. Isso é tão ressaltador. Eu vou ficar com você. Essa dádiva inesperada de Deus. Eu vou ficar com você. 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 Com você. Tem raizinho. Essa só vai comer o seu lar. Vá para ver com você. Traz um teste de desgráuseiro, suma dupla você serão叔os ta jovem forte. E aí? Agradeço que eu sou isso. Não. Fala com todo o respeito. Por favor, misericórdia de morrer. Se eu precisar falar sobre isso, não encontro nada. Muito bem. Na tenha traição, desculpa. Estão espbrightizando todos os que você quer. adjustable abril de linternada, E aí 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 E aí